Olá meninas, muito boa tarde, sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao canal de T-Style. Hoje o vídeo que eu vos trago vai ser sobre 4 produtos, ou melhor, sobre 3 produtos. Estou a adorá-los, são produtos de maquilhagem, que eu estou a gostar bastante e por isso decidi partilhar com vocês estes produtos que talvez possa considerar os meus favoritos do meu vídeo todo, que já vai a meio, por isso venham comigo. Então, o primeiro produto que eu vou partilhar com vocês é um primer, que eu acho que já mostrei este primer há algum tempo atrás, no meu Instagram. Que é este primer aqui, assim, da Clinism. É, portanto, é a nossa pré-base para colocarmos e para deixar, portanto, o nosso papel muito mais uniformizado e para que a base dure mais tempo também no nosso rosto e para que fique mais perfeita. E eu já tinha adorado este primer, acho mesmo fantástico. A textura dele, a textura do primer é muito, muito suave, ele já está mesmo a acabar, já está no fim, até que também ao almoço tinha um pouquinho. Este aqui, assim, que é o Super Primer, mas é para, ou seja, para quem tem manchinhas, é esta aqui, vocês vão ver. Vamos ver, a cor dele é assim, vamos ver se está bem, ele deixa a pele, este aqui que eu escolhi, foi para, é um primer que vai ajudar a corrigir as manchas. A textura da nossa pele fica automaticamente mais alisada, a pele fica super, super macia. Este primer, atenção, ele só está à venda, mas, portanto, não é o corte inglês. Só lá é que vocês vão ter encontrado, portanto, nos balcões da Clinique. Este primer custa cerca de 28,17 euros, acho eu. Existe também um primer para peles que tenham vermelhidão, ou seja, peles mais sensíveis. E ainda existe outro por cojo também. Portanto, eles são 4 primers, é este branco, é este cor de pêssego, existem também o verde e um roxinho clarinho. Não estamos a falar de pêssego, mas de pêssego, vou-vos falar também de uma base que tem sido a minha companheira nestes dias, que é a Behind Perfecting, é esta aqui, assim. E esta base é perfeita porque é uma base de longa duração, é uma base que, tendo uma escante com altura, não é nada pesada. Fica o rosto super, super bonito, mesmo assim perfeito, super amizável, é preciso falar de um primer antes. Vão mesmo gostar de que o resultado. E, portanto, isto aqui é um 2M1 curto, para além de ter uma base, também pode funcionar como um corrector. Isto porquê? Porque esta base tem a particularidade de ter, assim, um aplicador. E, portanto, isto aqui faz com que a base esteja perfeiada, está bem? Nós retiramos, vamos colocando onde a temos. O facto de ter este aplicador ajuda bastante, portanto, a fazer o contorno dos olhos, se tivermos já que levar uma quantidade mais numerosa naquela zona, para depois trabalhar. Vocês sabem que persiga mais? Voltam a colocar dentro e voltam a reclamar. Portanto, é uma base que não tem óleo. O preço desta base aqui, assim, estava a tentar de recordar, eu acho que deve contar, não sei se são 33 euros, acho que são, 33,95 euros. Acho que vou ter sempre uma destas na minha carteira possível, acho, o máximo. A cor que eu estou a utilizar é 6, Ivory. E, portanto, quem me segue e todas as pessoas que já me conhecem, sabem que eu gosto muito de estar-se aqui muito noviada, ter-se aqui um aspecto de praia, de sol. E, portanto, para além de eu usar os autobronzeadores do corpo, desta vez, decidi também comprar um autobronzeador do corpo. Pelos dias em que até estou com um bocadinho mais preta, e não quero estar a socarvado, mas quero ser de casa com um bocadinho de cor, portanto, não sei, porque eles são pálidos, decidi comprar este autobronzeador, que é o Face Browling Gel Tint, da Clinique. É este aqui, assim, que eu vos vou mostrar. A cor já é muito apetitosa, que é este castanho-chocolate maravilhoso. Existem dois tipos de textura. Existe uma textura mais líquida, que é considerado quase uma geleia, e tem esta aqui, assim, que é o Gel Tint, que é um bocadinho mais consistente já. Eu vou vos mostrar. Isto aqui é mesmo uma tinta, e tinta mesmo. Não sei se conseguem ver. Ela é, assim, desta cor. Eu vou aplicar, assim, um bocadinho, para vocês verem o poder deste autobronzeador. Vocês estão a ver? É esta cor aqui, castanha. E agora... Portanto, bronzeia mesmo. Fica mesmo automaticamente no olhado. Um conselho que eu vos dou para utilizar este autobronzeador de rosto. Convém que antes façamos uma geleiação, está bem? Principalmente as meninas que têm algumas irregularidades, têm algumas manchas de algum tipo de final. Que é o meu caso aqui, assim, deste autobronzeador. Fazer uma geleiação. Colocar o creme, normal, está bem? Em seguida, podemos fazer isto aqui pelas formas. Ou colocar diretamente no nosso colo. Podem fazer com a ajuda de uma esponja, ou então de umas bobas de abertura, que é que é preciso utilizar para não manchar. Podem ver, eu já vi hoje, castanhos. Ou então, se quiserem, podem misturar este produtinho, que vocês viram, na vossa base. Ou seja, vai ajudar-se a ajudar aqui num tom mais castanho, mais moreno. Confesso que eu sou mesmo feita, sou adepta de autobronzeador. Eu uso o autobronzeador o meu ano inteiro. Nas pernas, no inverno, confesso que não o uso sempre, mas de cobre de braços. Eu uso sempre, sempre, sempre um autobronzeador. E agora aqui, assim, o meu aliado também depois. Este aqui, assim, também é um autobronzeador que vocês vão encontrar só no Elcorte Inglês, está bem? É um exclusivo dos balcões clínicos, o Elcorte Inglês. E este aqui eu comprei por 22 euros. Ele dá bem nesse tempo, principalmente se nós misturamos com a base, nem precisamos colocar muito. E, portanto, fica mesmo a ter um resultado bonito. Experimentem, quem gosta de utilizar autobronzeador, que vocês vão gostar. Existem duas texturas, portanto, com o som de vós tipo de pele, vejam aquela que se vê o melhor a vocês e aquelas que vocês se sentem melhor no vosso posto. E pronto, estas eram umas compras que eu vos queria demonstrar. Compras não, aliás, que têm sido os meus favoritos. São aqueles produtos que eu uso quase todos os dias, a base, o primer, uso mesmo todos os dias. O autobronzeador, se naqueles dias eles não pudessem estar a maquiar-se muito, porque até começou a sair, aproveitar o dia. E pronto, espero que tenham gostado. Obrigada por terem estado aí. Subscrevam aqui assim o canal, no Facebook. Sigam-me também através do Instagram e do Facebook, que está também com o mesmo nome de Facebook. E também o blog. Um beijinho muito grande para vocês. E de novo, gente. Mabeu de cima da mina. Transcrição e Legendas Pedro Negri